Olá pessoal, vocês que gostam de personalizar, hoje eu estou personalizando as rodas do meu carro. É uma roda toda arraiada, como pode ver, e estou personalizando. Eu estou usando, no caso, o envelopamento líquido e aguardo os resultados. Meu, é muito legal. O pejôzinho está assim, vamos começar o trabalho de fazer a pintura da roda. O spray acera que vai ser usado é esse aqui, preto fosco, próprio para fazer isso, o envelopamento. Está até escrito aqui, envelopamento. E vamos que vamos. Bom, como se sabe, a primeira demô, ela é bem fininha, só para fazer a acoplagem do pigmento e servir como base para as demais camadas. Vamos lá? Let's go! Let's go! Aqui já está a roda praticamente acanada, já está terminando de secar, para sair essas manchas de mais molhado. Mas ficou linda, linda, linda. Resultado final. Ficou bem bonito. Ficou bem bonito. Ficou bem bonito.